Em RPG de mesa isso acontece bastante. A gente tá lá preparando a aventura, mestrando já, né? Na sessão e os jogadores nos perguntam algo que a gente não tem a menor ideia. Ou a gente não sabe como um personagem que eles encontram reagiria a eles e acaba caindo sempre nos mesmos tipos de reações ou coisas semelhantes, porque o ser humano é uma criatura do hábito. Como é que a gente quebra isso? Como é que a gente torna o nosso jogo mais criativo? Ou resolve essas situações assim, na lata? Hoje a gente tem uma dica pra isso. Bem-vindos ao meu barraco. O tema de hoje é o Dado do Destino. Uma técnica muito simples que vem de outros RPGs mais alternativos sobre narração, mas que pode ser utilizado em Dungeons & Dragons ou Shadowrun ou qualquer outro tipo clássico de RPG tranquilamente. E é muito fácil de usar e muito poderosa essa técnica. Se você tem outras técnicas que você curte também, bota elas nos comentários aí pra gente. O Dado do Destino. O Dado do Destino é simples. Você vai pegar um dado de seis lados, o mais clássico, vai jogar ele e vai sair isso aqui. Essa tabela aí. O sim absoluto, sim e, sim porém, não porém, não e, não absoluto. Mas o que você faz com isso? Eu não vou nem explicar, vou dar um exemplo logo. E o exemplo é muito simples. Seus jogadores se deparam com um novo... Acabaram de entrar numa vila nova. Chegaram na vila ali, um personagem do mestre, né? Um camponês se depara com eles e você, como mestre, pensa como é que esse camponês vai reagir. E você quer ser mais espontâneo, ser mais criativo com isso? Joga o teu Dado do Destino. Se bobear, você joga até na frente dos jogadores. Você faz a pergunta aberta pra eles. Esse camponês foi de boa com vocês ou não? Você não precisa revelar, mas se você quiser... Aí você joga ali, bum. Vamos dizer que saiu sim, um, sim absoluto. Então o NPC amou o grupo, ele adorou esse pessoal, ele olhou pra eles e pensou... São meus salvadores, olha esse pessoal aí. Não, esse pessoal, com eles agora vai, agora vai. E o personagem já vai lá e tenta engajar com eles e conversar, tá exuberante. O grupo talvez fique até meio uau, o que é esse cara aí, o que ele quer com a gente? Vamos dizer que você jogou o 2, sim e? Sim. A pergunta foi se ele simpatizou com os heróis. Simpatizou. E está curioso. Quer saber um pouco mais. Se aproxima dele, está aberto. Se eles fazem perguntas, responde. Não tem problema. Mas vai que você jogou 3, sim, porém. Nós podemos interpretar isso como um sim. Simpatizou. Porém, está desconfiado. Prefere não demonstrar a simpatia. Ou talvez até nem pode. Vamos dizer que está tendo ali uma situação na vila e o pessoal sabe que os heróis estão ligados a outra pessoa. Se o cara mostra simpatia, pode ser que pegue mal pra ele. Então ele simpatiza com os heróis, mas os heróis não vão nem saber disso. Porque ele vai reagir bem friamente. Agora a gente pode fazer a coisa oposta. Vai que você jogou 4. Não. Porém. Ou seja, o cara não simpatizou com os heróis chegando. Porém, finge que sim. Fala lá com eles de boa. É educado. Não é simpático demais, mas se mantém meio que neutro. E os jogadores ficam, ah, com esse cara a gente pode contar. Mas na verdade não pode. E se você jogou então o não e... Aí é que não podem mesmo. Porque esse personagem não só não simpatizou, como ainda por cima vai tentar passar a perna nos jogadores. A gente não sabe como, mas você já está na sua cabeça ali. E obviamente a gente tem a versão radical. Você jogou 6 e saiu não absoluto. Odiou. Só de olhar aqueles aventureiros já se lembrou. Perdi minha prima porque ela deu uma dessas de virar aventureira. Morreu. É por causa de gente assim que a gente está perdendo gente nessa vida. E tendo muito destruição, morte, não sei o que lá. Então como você pode ver, um dadozinho simples com essas frases. Já, ó, aquela explosão psicológica ali, ó. Quantas possibilidades dá pra criar. E você não precisa usar isso só pra reações. O dado do destino pode ser usado pra qualquer pergunta feita durante o jogo. Vamos dizer que durante o seu jogo você descreveu que houve uma guerra em algum reino próximo. E os jogadores perguntam, ah, mas qual é o resultado dessa guerra aí? A gente, né, perguntando pro pessoal da taverna ali. Aí você nem sabe, ou você quer ser mesmo surpreso? Joga o dado do destino pra ti próprio. E vai que sai lá um não, um sim, porém. Ou seja, a guerra acabou? Sim, porém. Sim, ela acabou. Porém, ainda tem muitos grupos que não estão sabendo disso. Não chegaram as informações. E por isso tem bandos ali atacando de soldados. A região até foi comunicada oficialmente. Isso aconteceu até na Segunda Guerra Mundial. É um detalhe. O dado do destino é uma técnica poderosa. Espero que ela ajude você e o seu grupo a terem jogos ainda mais fabulosos e especialmente criativos. Pois essa é a maior força dessa técnica. É forçar a gente a usar a cabeça pra cenários que às vezes a gente nem pensou em fazer. Então, com essa boa dica, eu encerro o vídeo por aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí